Parece que fui envenenado. Sinto que minha vida se esvai em meio a esses horríveis espasmos no estômago. Não importa, pois afinal já vivi o suficiente. Entretanto, antes de deixar esse injusto e cruel mundo, gostaria de deixar essas últimas reflexões que passam por meu cérebro a algum ser sensível que as possa captar e aproveitar. Já disse que tenho extraordinários poderes mentais? Sempre fui perseguido e rejeitado por todos desde que nasci, mesmo por meus irmãos. O mundo lá fora, hostil a ponto de ameaçar minha vida a cada momento. Só posso acreditar tal situação, a miséria, a fome e a luta incessante pela vida, renovada dia a dia. Apoio familiar apenas de minha mãe e mesmo assim por um curto período. Pai nunca soube dele, sendo sua existência apenas uma certeza biológica. Por sorte, nasci dotado de uma inteligência e vigor físico superiores e isso fez a diferença entre a vida e a morte. O ambiente insalubre onde sempre vivi era por si só um forte fator de seleção natural, ceifando vidas em quantidade a todo momento. Como vocês já devem ter imaginado, essas condições inevitavelmente acabaram me levando a uma vida de horrores e de crime. Apenas um curso de ação lógico frente às circunstâncias. Sair desse ambiente é impossível. As pessoas que vivem lá fora nunca permitiriam. Preconceito, medo, violência inata, creio que tudo isso junto. Cedo na vida saborei o gosto amargo dos olhares de ódio e repulsa, ao aventurar-me nas vizinhanças dos ricos e prósperos. Rapidamente, porém, aprendi a perceber o brilho do medo entremeado nas expressões de raiva e ameaça. Tal sensibilidade me seria muito útil no futuro. A primeira etapa da minha evolução foi o canibalismo. Antes, prática comum no seio de minha família não implicava em sair de nossa vizinhança, reduzindo riscos. Nessa fase, meu físico privilegiado e indiscutível esperteza deu-me grande vantagem competitiva. Pouco a pouco fui encorpando e assumindo uma posição de liderança entre meus pares. De minhas longas observações das ruas próximas, comecei a arquitetar o próximo passo. Aquela cidade, como de resto todas as grandes cidades de nosso país, era rica em pessoas despossuídas de tudo, desde bens materiais até um mínimo de condição humana, mendigos, drogados, loucos e, principalmente, crianças de rua. Todos esses seres eram extremamente vulneráveis e igualmente abandonados pela elite insensível. Outro ponto muito importante e que orienta as ações de qualquer assassino. Ninguém procuraria por eles. Com o cair da noite, eles se tornavam ainda mais frágeis e incapazes de qualquer reação. Perfeito! O centro da cidade, principalmente no inverno, tinha outras características adequadas a partir de determinada hora. O frio cortante tomava conta, espantando os transeuntes e obrigando minhas vítimas a buscar um impossível alívio no álcool ou drogas, resultando em inconsciência e baixa ou nula resistência. Assim, a alta madrugada nessa época do ano proporcionava um campo de caça, por assim dizer, farto, fácil e de baixíssimo risco. Era só escolher. Como comentei com vocês anteriormente, sempre tive atração pelas crianças. De rua, naturalmente. Fracas, assustadas e, acima de tudo, de carne doce e macia. Claro que o maldito consumo de cola acabava por transmitir um gosto de resina à carne e, mais ainda, à gordura. Minha preferência, pessoal. Penso mesmo que essa dieta é, em parte, responsável por meu invejável desenvolvimento físico e mental. Não sei se concordam comigo, mas acho repulsivo o descaso que os pais de hoje em dia dedicam aos filhos. Horrível! Lá, pelas três, meus comandados, já disse que, a essa altura, minha ascendência sobre os moradores de nossa vizinhança era total, não? Saíam em campo em busca de nossas pequenas vítimas. Na verdade, além de ação natural e inevitável, nossas operações tinham um forte senso de responsabilidade social. Afinal, quanto mais aquelas crianças vivessem, mais sofreriam, mais desceriam na espiral rumo ao inferno. Na ausência do governo e dos próprios pais, acabava sobre nossos ombros a responsabilidade de lidar com aqueles inocentes. Deus! Como chegamos a uma sociedade assim? Como? O processo era sempre o mesmo. Preciso e eficiente. Quase uma operação militar de uma tropa de elite. A resistência daquelas verdadeiras ruínas humanas era quase inexistente. Talvez suas mentes embotadas nem percebessem o que se passava. O único momento em que seus organismos pareciam compreender o que lhes aguardava era quando me contemplavam. Não é sem uma ponta de orgulho que, confesso, minha figura tinha o dom de eliminar subitamente camadas e mais camadas de álcool e drogas. Curiosíssimo o processo que se desenhava nos olhos deles, passando sucessivamente pelas etapas de incompreensão, espanto, pavor e tentativa tardia e fútil de escapar. Posteriormente, passei a planejar um novo modus operandi para minhas operações. A casa vizinha nossa era uma espécie de pensão de última categoria, cheia de presas em potencial, na prática, pouco diferente das condições onde aquela gente vivia quando ao relento. Seu porão era separado do nosso por frágeis divisórias, facilmente violável, com vantagens óbvias, risco de alguma surpresa bem menor, transporte da vítima bem mais fácil. Talvez vocês estejam pensando que desaparecimentos numa pensão chamassem mais atenção do que na rua, entre os sem teto. Puro engano, o Estado preocupa-se com esse tipo de gente da mesma forma em ambos os casos. Simplesmente, não existem pessoas ou instituições que liguem a mínima importância ao que possa acontecer com elas. Pensando bem, talvez eu e minha gente tenhamos um papel de limpeza social. Desculpem a piada. As dores em meu estômago aumentam a cada momento. Parece que minha vitoriosa carreira está chegando mesmo ao fim. Nunca saberei o que me envenenou. Talvez algum desses idiotas dos meus ajudantes que acabei devorando. Eu jamais cairia na esparrela de comeriscas envenenadas, não é? Mas que diferença fez? Afinal, eu, o maior, mais esperto, mais voraz e mais antigo de todos os ratos, acabei morto por um banal raticida. É a vida, meus caros humanos. É a vida. Agora devo arrastar-me até o fundo deste labirinto de túneis e morrer em paz, longe de todos. Não seria digno de um rei ser devorado pelos seus súbditos. Vocês compreendem, não é? É muito ruim para o moral da tropa. Adeus. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto